E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution Tá aí galera, o Tubarão Fantasma, quero agradecer a todo mundo que explicou como realmente funciona aqui Eu não tava sabendo como jogar com ele, entendeu? Gastei várias gemas aí, mas aí teve um maluco até que me esculachou lá no comentário Ele me chamou de animal, falou que o Tubarão é imortal Só quando ativa aquela febre lá, que ele, porra Beleza parceiro, beleza, mas vamos na educação aí, tamo junto, valeu? E eu quero agradecer geral que mandou os comentários aí, bonito aí Eu leio todos os comentários galera, amanhã eu vou focar em dar os corações pra todo mundo, beleza? Mas, valeu mesmo pela dica, então o que eu vou fazer? Vou jogar de novo com ele galera, vou jogar de novo com ele aqui Porque eu quero testar ele aqui, entendeu? Eu nunca vi uma gameplay desse Tubarão Eu não gosto de ficar vendo gameplay de outros canais Pra não perder a graça quando eu trouxer os meus vídeos pra cá, entendeu? Dos Tubarões que eu conquistei, beleza? Beleza, então esse é o esquema aí que eu faço E eu não sabia como é que ele funcionava Mas vamos lá, vamos lá brincando aqui nas paradas aqui, ó Beleza, show de bola Tá certo, ó, agora que eu reparei ali, ó, beleza O nível dele não baixa, tá galera? Não baixa Ah, mas aí quando ele consegue essa... Caraca já Quando ele consegue essa parada aqui a gente tem que se proteger, né galera? Tem que se proteger, senão a gente se lasca lá É verdade, ó Que sacanagem, rapaz É, moleque, o bagulho é insano mesmo, tá vendo aí, ó Eu não tinha me ligado nisso, eu não sabia Ó, toda hora, toda hora vem essa... Essa brincadeira aí mesmo, né? Então é pra sacanear a gente mesmo, né? Então a gente tem que ficar esperto aqui, ó Já tomo no nível 3, galera Tomo no nível 3 aqui, ó, beleza Show de bola Tem que tomar cuidado aqui pra gente não morrer aqui pro... Beleza, show de bola Vambora aqui, ó Boa, garoto Quase que eu pego ali, ó Toma Hi, hi, hi Beleza, pega aqui os puta aqui, ó, galera Pega aqui os puta aqui, ó Beleza Ah, na bomba não Pegou a caixinha aqui, galera Ih, rapaziada Eu não fui na caixa diária, cara Eu não fui na caixa diária Beleza, beleza Ah, isso aí É o outro que me ensinou aqui, ó, galera Enquanto tiver uma passagem Ele atravessa Caraca, não tá indo? Vambora, tuba Vambora Pega aqui, ó Vambora Hi, hi Vou morrer aqui, galera Vou morrer aqui, ó Passa pra cá Passa pra cá, beleza Show de bola Pega aqui, ó Quase que... Quase que eu fico ali pra sempre ali, galera Quase que eu fico ali pra sempre ali Preso ali, né Beleza, show Caixinha aqui, ó Isso aqui a gente tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado aqui, ó Esperar acabar aqui E a gente vai comendo aqui as paradinhas aqui de leve aqui, ó De boa, beleza Show de bola Peguei Caraca, malandro Ele destrói Legal aqui as gaiolas, malandro Ele atravessa Caraca, já? Que isso? Eles querem me derrotar, malandro Ha, ha, ha Boa, tuba Caraca, aquele helicóptero quer pegar a gente Aquele avião quer pegar a gente, mané Eu vou pegar aquele avião Tu vai ver Eu vou pegar Pega ele aí, ó Beleza, show Vambora, tuba Vambora Eu vou pegar você Quando tu der um rasante aqui Eu vou pegar você Cá, moleque Beleza Boa, boa Caraca, tem que tomar cuidado, tuba Pega aí, moleque Pega aí Beleza Nível 5 já, rapaziada Nível 5 já Pega aí Boa, boa Passei aqui, ó Direto aqui, ó Tem que tomar cuidado com as bombas aqui Beleza Desce aqui direto Caraca, moleque Que isso? O B Tô indo bem, galera Tô indo bem Tô indo bem agora Beleza, show Vambora Caraca, a altura que ele vai, malandro Eu não consigo Eu quero pegar o Beleza, show Ele não pega, tá vendo, ó Mete o pé, tuba Mete o pé Vamos lá, vamos lá, ó Vamos aqui, ó Cá, passei direto, galera Calma, pega aí, ó Pega o baú Isso aí, garoto Isso aí, moleque Show 5 geminhas pra gente 5 geminhas pra gente aí Beleza Show Show de bola Vamos lá Ih, moleque Vamos entrar aqui, galera Pega aqui, ó Entra aí, ó Boa, boa Boa, rapaziada Vamos sobreviver, galera Vamos sobreviver Caraca A gente morre aqui Mas não morre lá É, rapaziada Nível 6 Tá bonito aqui, ó Boa Caraca, malandro A parada Caraca, o bagulho é louco, malandro Eu curti, malandro O bicho é bom O bicho é bom Desculpa aí, galera Valeu pela dica que vocês me deram aí, galera Valeu pela me Valeu mesmo pelas dicas que vocês me deram Atravessei aqui, ó Essa é o puto Toma Caraca, já tomo nível 7, galera Isso aí mesmo A gente não pode dar mole aqui, né, galera Não pode dar mole aqui pra morrer, né Ih, até essa bomba aqui destrói a gente Destrói a gente, galera Aquela bomba ali, tá vendo? Não dá pra pegar ela Boa, garota Aí sim, ó Caraca, atravessa tudo, malandro Não vai pegar essa parada aqui, não? Não pega? Não pegou, pegou É que ele é meio boquinha miúda, né Ele é meio boquinha miúda Beleza, show Ó, essa bomba aqui não dá, ó Vambora aqui, ó Atravessa aqui Caraca, muito fera, malandro Muito fera mesmo Pega a foquinha aí, ó Show Ah, moleque É isso aí, rapaziada Vocês tem que ajudar o tuba Nem sempre a gente sabe, né, cara Então ajuda... Ah, cai na bomba, cara Nem sempre a gente sabe, entendeu? Então Vocês que já tem aqui as paradas aqui, ó Nível 8 Ajuda o tuba Porque é da hora mesmo Beleza, show de bola Vambora Sobe aí, ó Pega aí, ó Boa, moleque Vambora Atravessa aqui, ó Caraca, malandro Aí O bicho é carne de pescoço, malandro Ó, moleque Destruindo todo mundo Não passa, né, galera Não passa, beleza Consegui uma pontuação legal Não é daquelas pontuações Que a gente tá acostumado lá com Com Godzilla Mas é da hora, galera É da hora Nível 9, galera Quero ver nível full, galera Quero ver ele nível full aqui, malandro Quero ver ele nível full Beleza Show 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 Quebra tudo aí, ó Uh Moleque Tá Caraca Até aqui tem essas pestes, mané Até aqui tem ele, irmão Ó Agora peguei geral Agora peguei geral Agora peguei geral Caraca Direto, cara Direto vem essa febre aí Louca, rapaziada Só pra prejudicar a gente Olha isso Pega ele Boa Boa Pega aí a comida aí, ó Boa Peguei aqui Um bagulho aqui Não reparei joia no jogo, galera Vambora Boa, boa, boa Pega esses tubarãozinhos aqui Bolado Nós temos aqui bastante coisa aqui, hein Já, hein Temos bastante tempo aqui, ó Beleza Show de bola Ativa rápido, né, galera Ativa rápido aqui, ó Uh Quase, galera Quase que eu caio aqui na bomba Quase que eu caio aqui na bomba aqui, ó Beleza, beleza, beleza Opa Pensei que já tava no nível 10 Pensei que tinha subido pro nível 10 37 aqui, galera Tô brincando e sobrevivendo Que é uma belezura aqui, hein, galera Sobrevivendo com a belezura aqui, hein, galera Ó Ih, moleque Atravessa, malandro Atravessa e pega eles, galera Pega Vambora, moleque Vambora Detona todo mundo Nível 10, galera Corrida Beleza Hi, hi, hi Destrói geral Destrói geral, suba Destrói geral Boa, garoto Boa Caraca Olha isso Caraca Ficou travada aqui, galera, ó Que isso, hein 14 segundos Vamos descer aqui, ó Beleza Atravessou Quebrou Quebrou Atravessou aqui, ó Corrida azul Vi uma parada grande aqui, hein Vambora Pega aí, tuba Pega aí, ó 6 Beleza Show Pega eles Pega eles Nível 1 Já era Já era Já era Chegamos pra cá, galera Chegamos pra cá aqui, ó A gente não pega ele, não? Não Não pega ele, não, ó Pega ele Não pega, galera É necessário Tubarão maior Beleza Vamos descendo aqui, ó Caraca Essa rebomba aqui já era Se eu cair nessa rebomba aqui Já era Tive que sair nessa pequenininha aqui Travou aqui? Ah, tá Beleza Show Ah, essas rebombas aqui Não mata a gente, não Galera, ó Isso aí, ó Ó, mete o pé Ah, não Sobe, sobe, tuba Caraca Duas rebombas já era, rapaziada Que isso Eu caí em duas bombas E me lasquei Olha isso aí, rapaziada 2 mil Pô, fiz pouco Fiz pouco Eu quero mostrar a parada pra vocês Nesse vídeo aqui, galera Vamos lá Fica aí Assiste aí, galera Valeu, rapaziada Pela dica que vocês deram aí Mas eu quero mostrar agora Uma outra parada aqui pra vocês Ó Olha a promoção que apareceu pra mim, galera Olha a promoção que apareceu pra mim Tá vendo aqui, ó 38 gemas Beleza? Ó Não tenho Amanhã eu vou fazer de tudo pra gravar Porque eu vou cair aqui, ó, galera Vou cair aqui Grátis E se ficar infinito Eu vou pegar, galera Eu vou pegar ele Eu tenho que assistir aí Quase 100 vídeos Mas eu vou conseguir, valeu? Tamo junto aí, rapaziada Um abração Fui Eeeeeeeeeeeeeeeeeee